Nós da Delta Cable trabalhamos há mais de 25 anos para conectar pessoas, compartilhar conhecimento e integrar soluções. Ao longo desses anos, atuamos em diversos segmentos. Agroindústria, indústria, cidades, shopping center, centros comerciais. E no ramo hospitalar destacamos o projeto da Unimed Chapecó, um hospital moderno que desde o início da concepção do projeto buscou ser referência em tecnologia. LaserWay hoje facilitou bastante para nós da infraestrutura, pois eu consigo centralizar toda a parte de configuração lógica em um lugar só. Acredito que uma estimativa reduziu em torno de um 60%, digamos, esse tempo de configuração entre, digamos, a tecnologia que nós tínhamos antes com essa nova tecnologia. centralizando tudo em um lugar só. Mais uma vez, o nosso time técnico comercial se preocupou em desenvolver uma solução que atendesse todos os anseios do cliente. Outra preocupação da Delta era indicar o integrador altamente capacitado para instalar a solução LaserWay. Entre as possibilidades e a escolha pelo LaserWay, também foi um diferencial, foi a própria integração de todo o nosso parque. Hoje a gente tem toda a parte de dados, telecom, Wi-Fi, controle de acesso, CFTV, todo interligado dentro da mesma rede. Então isso facilita bastante o nosso gerenciamento. A solução LaserWay para o ambiente hospitalar é muito indicada. Ela visa três pontos, basicamente, aqui que nós vamos destacar. Um, economia de espaço. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a interferência eletromagnética. Então hoje a Unimed optou por um sistema todo baseado em fibra. E melhor, a gente montou o sistema de forma flexível, que a Unimed consiga não só atender a demanda que é hoje, mas ela consiga atender uma demanda futura. Nosso primeiro passo foi desenvolver uma rede que atendesse todas as normas hospitalares. Todos os 1.800 pontos do prédio principal, mais os 300 pontos do NAPS Univida, foram desenvolvidos para atender o alto tráfego de dados e imagem na rede. Então, para o paciente, a gente consegue ter esse acesso mais rápido, a gente consegue dar um retorno mais rápido para o médico assistente, né? E ele pode ser tratado mais rapidamente em casos mais urgentes, como, por exemplo, um AVC, né? Que quanto mais tempo demora para o tratamento, maior a sequela que ele pode vir a ter. Manobras são feitas rapidamente através desses armários instalados nos corredores. O pessoal de TI jamais vai ter um acesso direto ao leito, próximo ao paciente. Ele pode fazer uma intervenção sem atrapalhar o paciente. Hoje o médico precisa analisar o exame do seu paciente em tempo real. Além disso, todo o prontuário do hospital é eletrônico. Para isso, precisamos de uma rede segura, eficaz e à prova de futuro. Não tem como fazer medicina hoje sem falar em tecnologia. Aliás, poucas áreas da atuação humana hoje você consegue fazer sem falar em tecnologia. E cada vez mais isso gera dado e demanda dados. E cada vez mais você tem que ter maior capacidade de armazenamento, maior capacidade de integração desses dados, maior capacidade de interpretação desses dados. E vem aí a inteligência artificial com toda a força agora, porque justamente vai fazer esse processo de integrar esses dados. E a partir desses dados, você tirar informações que são úteis para gerar novos investimentos, novas descobertas. A Unimed Chapecó hoje, com o seu hospital novo e também com a perspectiva de crescimento futura, a gente vê que a escolha da tecnologia foi ideal para o nosso cenário e para um cenário futuro também. Como instituição, estamos totalmente satisfeitos. e é isso que a gente planeja, é como eu disse, é daqui para cima o que a gente planeja para o futuro da Unimed Chapecó. E banda é fibra. O mundo é ótimo. Nós, da Delta Cable, nos sentimos privilegiados em, junto à Unimed Chapecó, levar a alta tecnologia para salvar vidas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto